Salve quebrada! Quem tá falando aqui é TH. Como é que tá a família? Estamos para mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Quantas vezes você não discutiu com seu irmão, seu irmão pegou pesado com você. Pega um cabo de vassoura pra correr atrás de você e aí você vira pra ele e fala Pode isso? Esse é o tema do vídeo de hoje. Pode isso em batalha? Tem Arnaldo não pra procurar, pra perguntar se pode. É nóis mesmo que é o juiz, né mano? É vocês que votam. Vamos pro vídeo aí? E o bagulho é muito louco, dá o like já no começo porque pode ter rima que você não gosta e você não vai querer dar like depois. Dá o like aí pra nós, ajuda a nós bater na meta. Um milhão. Vamos pro vídeo? Eu te derrubo na chuva de couro, que esse jeito eu não tenho. Vai mais do meu desempenho. A vida não é desenho. Ai meu parceiro, cheio dando 100% Eu sou pra mais de 100% E aí você me tomou que eu vai ver. Mano, o namorado não vai se foder, vai me deixar no chão. É o deitado, tô rimando mais que você. É o deitado, tô rimando mais que você. É o deitado, tô rimando mais que você. É o deitado, tá ligado, que não vai lá. Agora você sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo, então vem, bota o peito com a bala. Eu cheguei devagar, no primeiro que tu é meu que não quer ler, eu te lala. Mas tem mais que eu tiro, meu mano, nós não vai parar essa ideia, que é da tapa na cara da cinta, tá pela sua cara, eu vou voar com o peito na plateia. Foi boa intenção, mas cê vacilou, claro que não cê deitar no chão, lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto que eu já vi, de todos os versos, cê só forjou, cê pega a mojinha, tem vinda, cê se manda escudir, ó. Aí mano, saco! É o deitado, mano, que eu sei, eu vou transformar, agora acelerando, sabe que acertando, eu sou o caim. Só o deitado no chão, pra ver se você acertou, pode ser lá em seu neve. Eu rimo, a energia volta, por cê ver que eu tenho muita rima e cê só tem revolta. Tu tá, cê não entendeu? Eu rimo toda semana, a energia é mão pra cima, mandando minha Janky Dama. Aí sinceramente, puta, essa ideia, não tem energia maior do que essa plateia. Acho que a Ganky Dama dessa vez saiu de mim, porra Basque, por que matou o Piririm? Não, mano, não tem bruxaria não, aqui não tem magia, nem não tem abracadabra. O que eu tenho é meu rap, meu sangue me azartera, bruxaria é da magia, ela é com minhas palavras. Demorou, só que eu vou só evitar a fadiga Falou que eu pego o mic aí, o mic desliga Não pega nada, porque nós é sujeito homem Nós é porta-voz, nós é porta-microfoz Não, 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 não Eu não tenho mesmo a bagagem não Eu rodei o mundo inteiro, se a passagem do busão E não como se rodou, a circunferência aqui fechou Como é que se rodou, vacilão Vai dar mais uma volta só pela sua oscilação E tu pessoa na plateia fez a batalha lotar A bagagem que nós tem é só história pra contar Ae, sinceramente, você é baba-o Porque matou o curirinho e ele falou, tava nervoso Obrigado por fazer Pantou, 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 pantou Pantou, pantou, pantou Pantou, 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 pantou Me botando a trocação, isso é franga E francamente, mano, você não aguenta comigo Vai dar coisa que é fácil Vai ficar tranquilão, vai buscar vaga na rua Fica tranquilo, que eu vi nessa casa Que eu sei que essa mansão toda é sua Só que agora nós meio tranquilo Porque nós chegamos e destroça Essa mansão até pode ser sua Só que a cultura, ela é toda nossa Mano! Mano! No meu stomach! 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 Ma Até que eu tenha na base à cabeça Porque eu não chego aqui nem nessa casa Só que eu colo mandando minha rima Se não tem rima Vai cabou e passa! Aí! Então está sobrindo Você se acha romeu Você está cheio de inveja Por que meu cabelo Dá mais carreila Mas esforçado que o teu Olha esse digna-lanta Que minha rima é estratégia Se liga meu mano que pra mim você é comédia Aí se liga mano, você não mete a colmeia Tá mentindo só pra ganhar grito da plateia A gente só sabe o que o meu não pode Sua costeleta tá quase encostando no bigonde Mas digo 5x7 Ei na brisa, gostei da potete Aí se liga mano, eu chego aqui na disciplina Tá falando de minha costeleta aqui na rima Só porque você não vai dormir de costeleta com a tua mina Porque seu demore, ela quer clima E mais de 3, 2, 1, 1 Ô sacanagem Eu não vou perder viagens São sucessais Tá suado e apaga a roda, mas faz o menor Se liga, mano, minha rima é fenomenal Se liga, mano, mas eu não curto da caral É que o meu pedido e minha língua representa mais do que eu falo Então já volto E me revolto no momento que eu vim pra te bater Você pode ser Mohamed de Salah, mas essa porra não vai arrancar grito Tá nos meus pés, eu sou Moisés, virei o novo príncipe do Egito Príncipe do Egito, assim que cê se dispersa Cê vai parar na espada que eu sou o príncipe da besta O martizinho te apaga, na verdade você é Egito Tá larico, tu é uma praga Ele não tem espada, ele tem uma adaga, fica de exemplo Por isso se perdeu no momento Acertar, se aqui eu falei de globo, o band fica louco Cê tá preso numa parabólica Cê falou de palavras ao vento, o meu sentimento Energia eólica Cê vai pra lona, hoje você entra em coma, na verdade eu sou Robert Lewandowski, Barcelona Sua esquerda tá marcada, sua direita tá quebrada Aí amigo, na moral, cê entrou no perigo Quebrei sua coluna, alguém traz uma maca Hoje eu vou causar seu fim Perdeu a linha, você é a Rafinha Aí vai buscar um gay torrente pra mim Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Pode deixar que o martizinho já tá fazendo uma rima que é cabulosa Na verdade eu ando tão preciso no meu verso Cê não é o Penelope, minha vida é charmosa Uau, essa foi incrível Você tava até mandando um flow legal Mas tá te faltando combustível Ele falou que é o Dick Vigarista O seu treinador vai jogar a toalha Então hoje pode me chamar de Mantle Eu roubo o seu fone e fico com a medalha, medalha Mas ele é um intercalo Tipo, na trotada da Ferrari São cinco mil cavalos E todos estão dispostos a pisa no teu calo Eu sou em cima dele Porque pra te matar na treca eu não tenho dó Pode pegar todos os seus cavalos de troia Que você vai sair na sua eguinha, foco só Fico assim eu vou avante Calma, calma, não seja arrogante Mas daquele jeito o pistário é minha laia Não é aguinha, foco só, mete o pé Eu jogo pisa na lacraia Fica perplexo Falou tanta merda ainda Usou o meu peço É foda essa parada Agora sem atura Eu sou a lacraia improvisado em jogo de cintura Um jogo de cintura Fistalha a literatura O Zed não tem gordura Na sua vida eu dou um pause Valeu jogo de cintura Segura o wave Agora assiste o preto te dando aula de bounce um Siuinho vem comigo que nessa eu to na trilha Woow Eu posso ser oitava paga Mas quando eu to rimando eu sou oitava maravilha Aê Tá ligado que o cristal é prece, Zed não é cash aí, valeu Alice, o Zed acabou de abalar teu alicerce Calme essa rima pra não dizer o contrário, olha só, já pode, então fica com a sua maravilha Que na final eu tô trazendo a desgraça dessa noite, é A tristeira que você enfrenta, que você nunca argumenta, a rima eu fiz É engraçado que eu sou Alice, você tem uma maravilha, então eu tenho um pai Eu tô tranquilão e já assemelho, por isso eu vou avante, parece o bandeirante Querendo minha terra em troca de um espelho Essa é a hora do canal que o pessoal gosta pra caramba né meu Então vamos que vamos aqui ó, abrindo o primeiro salve de hoje pra ver o que a gente tem O bagulho é muito louco, você sabe que fazer rima às vezes é a minha função Por isso que apresentando o canal, vou mandar um salve aqui direto pro Júnior Paixão Você tá doido meu camarada? Muito salve, tamo junto aqui que você sabe que é compromisso e não é viagem Já dizia o sabotagem Então vou mandar um salve, muito obrigado por gostar dos nossos vídeos Maria Luiz Andrade É isso mesmo, o próximo salve eu vou dizer Pediu pra dar um salve ao Ari CRVG Então muito obrigado aí meu camarada Nós tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado De satisfação, até a próxima É nóis